Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal, já deixem aquele famoso like pra me ajudar. E me acompanhem lá no meu Instagram, aqui, arroba eu, a Laís. Olha como que a pessoa começa o vídeo. Gente, do nada, hein? Resolvi gravar a vlog. Eu não ia gravar porque... Ai, gente, tem dias que eu falo assim, ai, não quero gravar. Mas a bicha tá aqui, ela falou que tava gravando e me incentivou a gravar, entendeu? Olha lá, a bicha se maquiando. Gente, e é isso que vocês tão lendo no título mesmo. Ela é atual do meu ex-namorado e a gente virou amiga, assim, pra quem não sabe, entendeu? Eu postei uma vez lá no meu Instagram que a gente ia fazer um vídeo de perguntas. Gente, a outra tá se olhando no espelho. Eu postei lá no Instagram uma vez que a gente ia fazer perguntas e muita gente ficou curiosa pra saber disso. Mas, gente, do nada a gente virou amiga, assim. Ela começou a trabalhar... Isso, ela começou a trabalhar lá na loja onde eu trabalhava e tal. Aí eu fui... Aí eu... Como eu era mais coisa, assim, na loja, eu ajudei ela e tal pra ela conseguir ficar na loja. E assim a gente virou amiga, assim, do nada. Né, bicha? E a gente tá se arrumando pra ir pra praia. A gente é pessoa passando rebocão pra ir pra praia. Ai, não dá. Mas, enfim, vou terminar de me maquiar aqui. Acho que eu vou até botar ali no tripé, senão vocês vão me arrasar falando que eu não gravei. E, enfim, a gente vai pra praia. A gente não sabe nem andar, a gente não sabe nem ir. Minhas tetas aparecendo. A gente não sabe ir pra praia. Tipo assim, nunca fui. A gente vai de trem. De trem e metrô, meu amor. Que é isso. A vida. Então, gente, eu nunca andei de trem sozinha. No máximo, eu fui em Vigário. Quem é aqui de Caxias sabe. Bicha, deixa eu terminar de me maquiar. Você tá falando a peça aí, que é se maquiar o quê? Aí, eu nunca fui pra praia sozinha de trem, gente. Então, a gente vai dar uma louca e vamos. Ontem meia-noite, pouco, eu mandei mensagem pra ela. Vamos pra praia. Aí ela, vamos. E tamo indo. Enfim, é isso. Eu vou gravar um vlogzinho pra vocês do dia. Espero que vocês gostem. E me acompanhem até o final do vídeo. Ah, gente. A Estila tem um canal, tá? É a Estila Mansu. Então, se vocês não seguem, já vai lá seguir ela. Já vai lá se inscrever no canal dela. Entendeu? Que ela grava várias coisinhas legais. E pra quem me acompanha, coisas de cabelo liso e tal, ela faz muita coisa cacheada. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que tem cabelo cacheado. E ela dá várias dicas de cabelo dela. Ó, que é mara, né, amiga? Joga os cabelos. E é isso, gente. Eu falei a dessa. Gente, eu comecei a me maquiar e do nada comecei, né, a gravar o vídeo. E tá eu aqui. Passando maquiagem pra ir pra praia. E colocar o óculos na cara. Porque eu vou de óculos. Mas é só pra disfarçar, né? Se a gente quiser tirar uma fotinha, tá com a cara bem, né? Vou passar só o pó agora e tá bom. Talvez um rímel. Talvez. Um blushzinho só pra fingir, né? Cara de saudável. Gente, eu ainda vou passar um iluminador como quem não quisesse nada da vida. Né? Tirar umas fotinha no sol. E é isso. Ó, se manca, bada. Agora eu vou passar um lip-lip. Só pra fingir que eu tenho a boca assim, né? Não, minha mãe não tem boca. Ai! Gente, tô muito bela! Não dá. Com a minha beleza. Nem com a minha. Se manca, filha. Olha, gente, no sol fica tudo. Amiga, bota o meu cabelo a secar. Gente, olha o lookinho dela. Ai, gente, botei uma blusa do Lucas, botei o biquíni, short jeans. E é isso. Olha o lookinho dela, gente. Com o zíper aberto, com o botão aberto. A banana na mão, tá tudo certo. Mas, gente, eu do nada. Eu falei assim, mô, acho que eu vou bem usar a sua blusa. Botei assim e ficou assim, ó. Amei. Enfim, é isso. A gente tá ajeitando aqui, ó. Ela trouxe esse bolsão aqui pra gente enfiar os biscoitos. Que a gente vai sobreviver de biscoito, meu amor. Na minha mochilinha tem um desodorante que não pode faltar. Um lencinho pra tirar a make, se caso precisar. Entendeu? E a gente vai sobreviver de biscoito. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tudo que eu fiz nas compras. Biscoito, fina. Eu tô levando um biscoitinho doce. Uma barrinha de cereal. Acho que eu vou levar até outra. E lá a gente vai comprar alguma coisa pra beber. Porque é isso. Eu não sinto muita fome na praia. Não sei vocês. Mas eu quase não sinto fome na praia. Então, eu não levo muita coisa, não. E se, tipo assim, sei lá. E eu tô indo com pouco dinheiro, né? Gente, final de ano eu fiquei zero grana. Então, assim, a gente tá indo com o resto do resto. Que que tem, entendeu? Tô indo de cartão, Rio Card. Com o cartão do meu irmão. Porque não tem, gente. Não tem, mas a gente quer ir, entendeu? Quer pegar uma com bronze. Gente, eu tô precisando pegar um bronze. O sol já tá indo até embora, ó. Ai, uó. Espero que quando chegar lá... Esteja bastante sol. Porque eu não aceito ir pra praia chover. Não aceito. Mas, enfim. Agora eu vou botar meu brinco e a gente tá indo. E aí eu vou gravando. Partiu, né, amores? A outra escutando meu story. Gente, olha o sol. Gostei. Ai, gente. Muito bom. Quando você quer ir pra praia, aparece o sol. Adoro. E, ó, meu Rio Cardzinho na mão. E a máscara também. Porque tem que ir no trem, né? Enfim. Ai, gente. Tá bem sol, né? Vou botar até meu óculos, que eu não tô acreditando assim. Bora, bicha. A outra tá lá ainda, eu escutando story. Ai, olha o sol. Tá de rachar. Amor. Tá de rachar, tá de rachar bonita. Bate aí. Não foi, fã. Ai, gente. Esse couro tá diferente. Esse couro, esse couro mesmo de uma fauna. Enfim, estamos indo finalmente. Partiu. Não sei nem que pra gente vai. Vocês não estão entendendo? A gente vai saber na hora. O povo não tá entendendo que a gente não sabe nem ir. A gente não sabe nem ir, meu amor. Pera aí. Aí, o que que acontece? A gente vai chegar lá e vai perguntar. Moço, esse metrô aqui vai pra comprar. E a gente vai, meu amor. Aqui, pô, a gente tá indo. Mas, enfim, gente. Tá um sol pra cada um. Real, assim. Eu vou aguardar meu celular, porque daqui a pouco vem os... Como é que fala? Dá logo um beijo no seu celular. Sol, beijão. Ai, eu queria só um carro pra mim pra praia. Cara, que ódio. Mas Deus vai abençoar um dia. Deus vai honrar. E eu vou pra... Vocês vão ver e me tá praia de carro, amor. E é isso. Ainda tem que subir essa escada maravilhosa. Vou cagar, preciso de ficar gravando aqui. Ui! Como é que passa isso? Aqui? É aqui? É aqui? Gente, tem quinhentos e poucos. Ela passou primeiro pra se ir de trabalho. Lógico! Até parece que eu vou sozinha, né, bicho? Gente, um sol pra cada um. Chegamos aqui. Agora basta esperar o trem, né, meu amor? A gente que lute. Eu não sei nem que... Entenderam, né? Gente, ela tá bem plena que a bolsa da Louis Vuitton falsa. Ninguém precisa saber, gente. Nossa, ninguém sabia que é falsa. A pessoa com a bolsa da Louis Vuitton andando aqui na estação de trem. Gente, chegamos aqui agora na central. E não gravei lá dentro do trem, porque tinha uns caras meio esquisitos, entendeu? Aí eu fiquei com medo de gravar. Mas já vou parar aqui também. A gente tá indo na direção do metrô pra ver, né? Como é que vai ser? Conseguimos chegar aqui pelo menos? Fiquei primeira vez, meu amor. Sozinha assim, sem meus pais. Sem o Lucas, que o Lucas que me leva por lugares que eu não sei nem andar. Mas enfim, estamos chegando no metrô. Tudo não, tudo não. Mas se vai chegar no pelo ganchinho. Lógico. Gente, acabamos de passar uma vergonha. Depois eu vou... Gente, eu passando o cartão lá na saída do negócio. O cara falou, ei, aí é a saída, hein? Ela tá animando, olha que parada. A mulher sempre faz isso, fala mal da gente. 10% do tempo dela é isso, 90% é perto da gente. E o outro isso, tranquilão. Quando a pessoa ama, ela aceita o defeito. Não é diferente. Defeito todo mundo tem, mas a gente cansa daquele defeito. Que se torna presente. Ah, do que a qualidade. Então assim, sem medo, sem ter breve. Impotente é sempre falar a verdade. Ajuda o que tem, tomado em gol no vida. Se não te dão trocada, aceita até sua barriga. Não sonhará ser isso, que nem esse amigo. Genoso, me gostou de uma foca de simbolita. Mas não tô bacana. Chegamos. Finalmente, graças a Deus. Chegamos bem em paz e ninguém foi assaltado. Nossa, mas a areia tá quente, gente. Eu vou sentar bem ali, onde não tem ninguém. Você vai quase cair. Ui, cá estou eu, meu amor. Vou pôr a bunda pro alto. Pra pegar só atrás, porque eu já tava preta na frente. Ih, gente, alguma criança perdida. Alguma criança perdida quando bate em palma, assim, na praia. É porque alguma criança se perdeu. Acho isso, Mara. Enfim, fiquei a bunda pra cima, porque tava preto na frente. E sem cor atrás. Aí eu falei assim, não, tem que botar a bunda pra cima. E eu não gosto de ficar assim. Mas, enfim. Ai, gente, tá muito calor. Um sol pra cada um real. Daqui a pouco eu vou pra frente de novo. E assim vai, até o dia acabar. A outra tá só no ventinho, gente. A abusada é ela. Gente, lavei meu cabelo ontem. E molhei, porque não dá não pra ficar no sol e não molhar o cabelo. Eu não vou no mar porque eu não sei nadar, né? Aí eu tenho medo. Mas eu vou no chuveirão. Aí eu molhei. Mócalosol não dá não pra ficar sem molhar o cabelo, não. Molhei. Agora eu tô mais fresca. Tô morrendo de fome, cheia de fome. Mas daqui a pouco eu vou pra casa. Eu venho pra praia, mas não fico... Falo que vou ficar, mas nunca fico. Queria pegar o pôr do sol. Mas acho que não vou conseguir não, gente. O sol tá dando moca. Não sei, vamos ver. A pequena sereia acordou. Eu gravei você dormindo, tá? Ai, que ódio! Gente, tá muito calor, cara. Só um sol pra cada um. Nossa, mas hoje não dá. Bebendo a coca que nem água. Já bebi dois copos. E eu não gosto, gente, de refrigerante. Acredito, eu não gosto ainda mais de coca. Eu prefiro Guaraná. Mas a sede tá tanto. A gente falou assim, não, vou comprar uma coca. Compramos. Tamo aqui bebendo. Já vai acabar os dois litros já, já. Gente, ignora que meu corretivo tá bem estourado, ó. Uou, mas vai ficar assim. Ai, tá muito calor, gente. Já, já eu tô indo embora. Tá um sol pra cada um. Eu achei que estaria sol. Mas dando moca desse jeito, bicha. E aí, a gente ainda pensou, quando a gente tava vindo, pensou que ia ficar no lado. Aí ela, ai, será que tem moca que vai ficar? Eu falei assim, eu acho que vai fechar o tempo. Porque tá aparecendo umas nuvens pretas lá perto de casa. Mas aqui, meu amor, não tem nuvem nenhuma. O céu tá azulzinho. Belíssimo. Aduero. Aduero, mas já tô, já cansei desse sol. E, gente, eu sou péssima pra pegar marquinha. Posso botar o que for. Mas, ó, essa parte que pega muito pouco. E aqui embaixo que pega mais, ó. Tá vendo? Mas aqui em cima, pega quase nada. Uou, ó. Eu tenho um biquíni que ele é top pra pegar. Era pra eu não ter vindo com ele. Mas não vim. Gente, o negocinho aqui tá andando. A gente não tá nem andando. A gente tá parado. Esperando chegar. Vambora, bicho. E eu tô parado, o povo atrás, olhando pra nossa cara. Tipo assim, vocês não vão andar, não? Não, não. Gente, já passamos duas vergonhas hoje. Em casa eu vou contar pra vocês. Que vergonha. Acabamos de pegar o trem. Errado. Tivemos que soltar em outro lugar. Pra poder pegar o certo. Pra voltar pra casa. Some. Gente, deixa eu contar a história pra vocês. Dos perrengues que a gente passou hoje. Na hora que a gente tava indo pra passar o cartão, né? Que a gente foi com o bilhete. Aí a gente foi passar lá o bilhete no negócio. A gente tava no negócio de... A gente tava no negócio de voltar. Tipo assim, ao invés de a gente passar o bilhete pra gente ir. A gente tava no negócio e voltando pra casa. E ali não passava bilhete. A gente tá lá com o cartão, com o cartão, com o cartão. E o bicho não ia. E aí o cara falou, ei, aí a saída. Aí vai a gente pro negócio da entrada. Passar o cartão de novo. Fora que tinha que esperar dois minutos pra gente lá passar o cartão também. Gente, olha só. A baixaria pura. E o outro foi quando a gente tava voltando pra vir embora. Gente, aí a gente pegou o metrô errado pra voltar. Aí a gente tava indo pra Barra. A gente tava indo pra outro lugar. A gente teve que descer pra ir pegar o certo pra voltar pra casa. Esse já foi o segundo, né? O segundo perrengue. E o outro... Foi o que mesmo, bicho? Da correria. Da correria, meu amor. A gente sentou no trem. Aí do nada apagou as luzes, desligou o ar-condicionado. Aí quando abriu as portas, todo mundo saiu correndo. A gente saiu correndo junto. Não sabia nem o que que tava acontecendo. A gente só correu. A gente só correu, cara. Não sabia nem o que que tava acontecendo. A gente só correu. O eixo levou, saiu correndo. Sentamos no trem. Acabou a correria. Ninguém entendeu nada. Não era assalto, não era nada. A gente só todo mundo saiu correndo. Eu acho que foi por causa desses caras que eu gravei da dança. Eles falaram assim, corre, corre. Todo mundo correu. E o eixo levou embora. E a gente saiu correndo, meu amor. E é isso. Foi esse o rolê de hoje. Resumido em coisas aleatórias. Gente, do nada. Do nada a gente resolveu pra praia. Do nada. E aconteceu essas coisas todas. A gente saiu sem nem saber como que a gente ia. A gente só foi, entendeu? E é assim que eu gosto. Dessas amizades. Gente, mas foi muito engraçado. Cara, a gente ficou lá pouco tempo. Mas olha, a gente riu a beça. Muito engraçado. Mas agora, como eu falei pra vocês, vou almoçar. Gente, eu tô morrendo de... Vai, filha. Fazer. Vambora. Gente, fizemos aqui, ó. Um peixe com arroz e feijão mesmo. Porque a gente tá com fome. E vamos atracar aqui rapidinho. Eu tô cheia de fome, gente. Só enf... A outra não quis nem fritar uma batatinha. Pra acompanhar. Tasquei o arroz e o feijão aqui. Fritou o peixe. Tá ótimo. A gente tá cheia de fome. Gente, hoje já é outro dia. Dormi a beça. E vim mostrar pra vocês, ó. A marquinha como ficou. Falei que ia tomar banho. Ia mostrar, tá vendo? Gente, vocês não tem noção do quanto eu tô ardida. E que a pessoa não passou nenhum protetor solar. Fiz errado disso. Porque eu também não tinha, gente. Eu não passei por causa disso. O protetor solar. E fiquei lá tostando no sol. Agora tá toda ardida. Toda ardida. Mas a marquinha ficou, ó. Bem garota. Só esse lado aqui que eu falei pra vocês. Pegou menos do que esse. Que esse lado aqui o solo tava desse lado. E esse lado aqui não. Então assim. Bem garota, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu sei que vocês não vão entender nada de eu estar com a... Atual do meu ex-namorado. Mas é um ex-namorado da época de escola. Mas eu vou fazer um vídeo de perguntas com a Hesla. Porque eu sei que nesse vídeo vai ter muitas perguntas. Mas eu botei uma enquete lá no meu Instagram. Uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E pedi pra vocês deixarem perguntas sobre esse assunto. E vocês deixaram. E em breve vou trazer aqui um vídeo no canal com ela. Explicando como que surgiu essa nossa amizade do nada, assim. Porque muita gente fica chocada, gente. Mas a gente é super madura quanto a isso. No começo era um pouco mais complicada, assim. Da parte dela, né. Porque a Hesla me odiava. Mas a gente virou amiga por um motivo, assim. Bem legal que foi na época do trabalho. Que eu até falei aqui no vídeo pra vocês. Que eu ajudei ela a conseguir trabalhar lá na loja que eu trabalhava. E enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da Hesla. Podem acompanhar ela lá no canal dela. Que ela também grava, tá bom, gente? Ela começou há pouco tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!